Com muita chuva no módulo esportivo Wilson Henrique, aconteceu ontem a final do Campeonato Regional de Amadores da Liga Beltronense de Futebol. Depois de um empate de 1 a 1 no jogo de ida, a Sociedade Esportiva Marmeleiro venceu em casa por 2 a 1 e ficou com o título da edição 2015, deixando 13 de maio de Verê em segundo lugar. Os vereenses abriram o placar do segundo jogo com um gol de tato, ainda no primeiro tempo. Na segunda etapa, o técnico Mário Duquesne colocou o atacante Parmalat no lugar de Mussum e o camisa 21 deu uma assistência para Thiago Maringá empatar a partida. Aos 40 minutos do segundo tempo, veio o gol da virada, marcado mais uma vez por Maringá. Os jogadores do 13 de maio reclamaram bastante da arbitragem. Eles pediram uma falta não marcada antes do gol da virada do Marmeleiro. Houve uma confusão entre os jogadores de Verê e a arbitragem. O policiamento teve que fazer um isolamento. Como o 13 de maio não voltou a campo, o árbitro Nilson Andalusso declarou a Sociedade Esportiva Marmeleiro campeã do Regional de Amadores, o que não acontecia desde 1975. Chegar em uma competição desse nível, ser campeão invicto depois de 40 anos, eu fico muito feliz, sou muito grato, agradeço muito a Deus que fui iluminado das minhas contratações que eu fiz, que todas elas deu certo, todos os jogadores se doando. A torcida hoje compareceu em grande número, a gente esperava até mais, mas com o tempo desse aí, tenho que agradecer a elas que vieram, tiveram a coragem de vir. E a gente, para coroar esse grande trabalho que a gente vem fazendo, merecia certamente ser campeão, somos campeão e vamos fazer a festa porque nós merecemos. Depois de 40 anos, 40 anos aí, correndo atrás aí, hoje chegamos, chegamos com maturidade, com qualidade, porque o adversário era muito forte e a gente conseguiu. O jogo foi se desdobrando do jeito em que os jogadores tinham recursos técnicos, recursos de qualidade, de balão, para sair da água, mas foi um grande jogo, uma grande final, entregamos os prêmios e vamos agora fazer a Assembleia no dia 22, de novo em Francisco Beltrão, já para que ali, nesse ano de 2016, o campeonato seja antecipado três meses. Nós sabíamos da dificuldade que nós teríamos frente ao time do Verê, um time bom, a gente empatou o primeiro jogo lá na casa deles, nós sabíamos da dificuldade e o tempo acabou complicando um pouquinho mais para o nosso time, mas parabéns para esses atletas, parabéns pela diretoria, parabéns para o Mário, que montou um time excelente e com certeza a Marmelheiros está em festa, os desportistas estão felizes hoje por uma vitória, quanto mais sofrida, mais gostosa. E queremos agradecer aí do mais humilde até o mais forte, a imprensa que nos ajudou muito, a todo mundo que colaborou, aos jogadores, ao Mário do Kese, que vem fazendo uma força muito grande no esporte, o Marmelheiros para levar esse time para frente, então isso veio para coroar esse final de ano, e eu acho que o Marmelheiros mereceu pela campanha que fez, hoje tivemos um pouquinho diferenciado aqui o jogo, muita chuva, probleminha no final, mas jogo de futebol é assim mesmo. Mas acabou tudo bem, acabou tudo certo, então o Marmelheiros está merecendo esse título, eu acho, porque ele tinha time para isso, ele fez uma campanha boa para isso, e agora é só comemorar.